O número é composto por dois algarismos, sabendo-se que a soma são dois algarismos. Então, vamos lá. Quais são esses dois algarismos, Pedro? Vamos colocar aqui A, o número é assim, AB. Sabendo-se que a soma do algarismo das dezenas, que é o A, com o algarismo das unidades, é igual a 8. Então, eu tenho que A mais B é igual a 8, certo? E que, subtraindo-se o número formado, permutando-se o algarismo das unidades com os das dezenas, ou seja, trocando, beleza? Então, como é que ficaria isso, Pedro? Ficaria AB menos BA, permutando, trocando. O resto dessa subtração é um número terminado em 6. Então, é tipo assim, X e 6, tá? Tipo 16, 26, 36 e assim por diante. É correto afirmar que o produto dos algarismos das dezenas com o das unidades do número é igual a quanto? Então, a gente vai descobrir A, descobre B e multiplica A vezes B, certo? Então, pensa comigo aí. Eu tenho dois números que somados dá 8, e quando você subtrai esse número pela permutação dele, dá igual a um número terminado em 6. Então, pensa. Esses A e B são algarismos, tá? Só podem ir de 0 até 9. Então, quais são as opções que eu tenho aí para somar esses números e dar 8? Eu posso ter aqui, ó. O A não pode ser 0, né? Porque 0, 8 é o número 8, tá bom? Então, eu posso ter aqui, ó. Que A é 1 e B é 7, certo? Vou escrever assim, não. Vou escrever o número, tá bom? Ó, 1 mais 7 é 8, 2 mais 6 é 8, 3 mais 5 é 8, 4 mais 4 é 8. E aqui começa a inverter, né? 5 e 3, 6 e 2 e 7 e 1. Essas são as possibilidades, galera. Só tem essas. Aí, tu vai para a segunda afirmação que ele fez. AB menos BA é um número terminado em 6. Então, como é que eu escrevo isso? É tipo assim, ó. 17 menos 71. Tem que dar um número terminado em 6. 26 menos 62. Tem que dar um número terminado em 6. Mas pode notar que nesses exemplos aqui, ó, os números, eles são negativos, os resultados. Aqui é 0, né? O resultado, né? A partir daqui é que a subtração dá um número positivo. Então, ó, quanto é? Então só pode ser um desses três. Beleza? Então, quanto é 53 menos 35? 53 menos 35. Pede emprestado, vira 4. Aqui 13. Então, 5 para 13 dá 8. Então, não é um número terminado em 6. Não pode. 62 menos 26. Ó, 6 para 12, olha. 6 para 12, 6. 5 menos 2, 3. Então, 62 menos 26 é 36. É um número terminado em 6. Pode ser ele. E 71 menos 17 não pode, porque é um número terminado em quanto? 71 menos 17. Pede emprestado, vira 6. Aqui vira 11. 7 para 11, 4. Beleza? Então, não pode ser. Então, o número que a gente quer é quanto? 62. Então, 6 vezes 2, que é o produto que ele quer, né? É igual a 12. Respostinha aí, ó. Letra E de helicóptero.